Rota InterTV está de volta e agora sim eu estou com a Prata da Casa. Prata da Casa é porque é da região, né? Muito bacana receber vocês aqui. É gratificante pra gente também, Rio Grande do Norte, pra gente mostrar um pouco aqui da nossa cidade, da nossa cultura. Mostrar a nossa saia rodada também pra galera. Quantos anos de saia rodada? 15 anos, então agora no 16º ano de saia rodada, 16 anos. Tô até devendo um DVD de 15 anos pra galera que a gente prometeu fazer esse ano. O ano passado, no caso, que terminou, mas agora é 10 anos. 15 anos, 16 anos de estrada. 16 anos. Amigo, tamo nesse sol aqui. Olha a lua aí, olha a lua. Olha a lua aí, eu já estou suando, você também tá... Olha, e eu com essa bela camisa aqui, pra fazer uma matéria muito bacana. A nossa matéria agora é passeio a cavalo, nós vamos andar aqui, bater um papinho. Você tá em casa, né? Tô em casa, aqui tudo nosso, graças a Deus, tudo na paz, aqui onde a gente passeia a cavalo, passeia a pé de moto e todo jeito. Você ouvi dizer que isso é muito bom, também se for no 4 e 5, né? Do cavalo eu não sei. Cavalo eu não sei essas coisas não, mas o pessoal botou aqui um cavalo proporcional, olha o tamanho do cavalo. Bora montar? Vamos dar, vamos dar. Vou correndo pra gente se amar. 15 anos de estrada. 16 anos, né, na verdade? 16 anos de rodada completando agora. A gente tem 8 CD lançados, 8 DVD. E agora a gente tá fazendo um CD agora pra galera todo inédito. Olha a diferença que a gente tá fazendo. Tô gravando em 12 CD em Natal. Todo inédito. 12 músicas inédito. Tô gravando lá em Natal. Espero que semana que vem eu já possa sair com esse CD aí, que tem várias músicas novas aí. Tá, são 16 anos de história, então você acompanhou toda essa mudança aí que houve no forró, né? O forró ficou mais estilizado. Depois veio essa mistura do forró ostentação, né? Que é mais atual. Vocês acompanhando toda essa transformação que houve no meio, né? Com certeza. E assim, a gente foi uma das bandas pioneiras logo nessa pegada do Sao Rodaro. Porque quando a gente gravou o primeiro CD, eu gravei em 2001. Foi de 2001 pra cá que a banda surgiu. Que a gente fez essa história do Sao Rodaro. Então eu passei a entrar nos estilos que vinha rodando. Que o forró vem com o fundo, né? Que vem com essas mudanças. O forró vem com o fundo, né? E agora a gente tá aí segurando essa pegada do Sao. Que é a pegada que a galera... Tá, antes do Sao Rodaro, qual foi a tua história aí? Como foi que tu virou o canto? Antes do Sao Rodaro pra eu chegar aqui, eu cantei... Deixa eu falar pra você aqui, eu cantei na igreja, eu cantei também... Cantasse na igreja? Eu cantei na igreja porque tem uma bandinha na igreja lá. E eu era arrumador, eu fui trabalhar. E hoje é Rode, né? A galera chama Rode. Eu fui arrumador de caixa. Tu começou arrumando... Arrumar a caixa. Arrumar a caixa numa bandinha lá da minha cidade. Depois passei a cantar uma música, duas, ganhava 20 contas pro show. E chorou pra festa, né? Forró, fazer forró no cinto. E aí eu fui tocar uma festa aqui no cinto aqui, o cara me encontrou. Pra vir pro Sao Rodaro. Inclusive ele tava até ali. Ele era o cantor do Saia e me chamou e me perguntou se eu tinha como fazer o teste do Sao Rodaro. É mesmo, né? Eu não sabia que tua história era assim. Já me levaram pra Natal. Pela primeira vez eu fui pra Natal em 2001. Já fui diretamente gravar. Sua cidade é o Marizal? O Marizal. Você saiu de o Marizal direto pra gravar? Vim pra Caraúma, se pra que eu cheguei aqui em Caraúma, eu fui pra Natal, cara. Gravar já a primeira música. Da época eu gravei... Problema meu, se te amei demais, problema meu, se perdi, rapaz. E daí, cara, graças a Deus, só atravessando as fronteiras do estado. Então depois a gente começou a mostrar o trabalho pra fora. Isso que eu ia perguntar agora. Aí você viaja, vocês viajam o Brasil inteiro, né? Você não para em casa. E existe um estado que sai rodado assim. Rapaz, Léo, tem estado que eu vou que é mesmo que eu tá em casa. Olha, se todo lugar que a gente vai, graças a Deus, a gente é muito bem recebido. Muito bem, como toda sai rodada. A galera tem um carinho imenso. Mas tem assim o Pernambuco, que é a nossa segunda casa. É, a Paraíba. Pernambuco, a galera tem um carinho imenso. É nosso maior fã-clube é de lá. Então, por isso que eu falo que é a segunda casa. E Rio Grande do Norte também, que é a nossa terra. Galera também, abraça a gente. E aqui parece que o povo tem um orgulho danado, né? Com a gente diz que é daqui. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar. Vamos andar que o sol tá de brincadeira, não. Então, esse momento de lazer, andar a cavalo, tá em casa. Vocês que vivem na estrada, é raro, né? Não, é difícil. Quando eu chego na cidade, tem vários amigos meus também que tem cavalo, tem fazenda. Convida muito pra ir. Eu também tenho o meu cinto. Lá é o Marizal, até me dá beijo. A galera do Marizal. O pessoal do Marizal, o Rota tá chegando por aí nesse dia. Eu vou fazer a rota lá na minha casa. Vamos fazer o seguinte. Quando eu recopar o Marizal, quem vai fazer a funinária lá é você. Beleza, deixa comigo. Então, lá eu tenho o meu cinto também, tenho o cavalo também. Mas eu venho pra cá, que minha segunda casa é aqui também. O hotel, a gente fica muito bem aí, a gente sai por aqui. Você é de Marizal, mas o saio rodado em si, se fosse escolher uma cidade natal, a cidade seria Caraúba. Caraúbas. Morei muitos anos aqui, cara. Não voltei pra Marizal porque construí minha família, minha esposa, minha casa. Então, tem um tempo que eu era boizinho, solteirinho, que ficava em Caraúba mesmo, curtindo a banda e a galera. Massa, bacana. A gente tá andando aqui, a gente tá chegando numa parte muito bonita. É um hotel que tem aqui em Caraúbas. É onde a gente vai gravar o encerramento do programa, botar esse cara pra cantar. Vamos sim. Tem um sanfoneiro aí pra acompanhar a gente. Tem um sanfoneiro, tem uns abumas, dá pra gente arranhar. Então, um galãozinho, show de bola. Cadê pra galera aí?